Um dos casais mais explosivos da história da música brasileira foi formada ainda nos anos Ana Maria Siqueira e Ório e Odair José de Araújo estavam começando as carreiras artísticas como Diana e Odair José e se apaixonaram. Casaram-se oficialmente em 1973, quando, paralelamente, o sucesso para ambos chegou. Odair gravou seu clássico Vou Tirar Você Desse Lugar em 1972 porque brigamos e ainda queima a esperança de Diana é do disco de estreia dela também, de 1972. Bom, eles dizem que Diana pegou birra com o jornalista e por isso é tão avessa a eles. O povo dava mais valor às histórias de brigas do casal do que ao trabalho artístico, né? Uma pena, né? É isso. Principalmente o dela.